O termo em inglês é usado para definir as empresas que ainda são jovens ou recém-criadas. As startups apresentam grandes possibilidades de crescimento. São empresas que buscam soluções para o grande público e muitas vezes voltada a desenvolvimento de novas estratégias de negócio. Muitas delas são digitais. Esse é um diferencial, a ligação com a tecnologia. Os empreendedores e criadores dependem dela para o sucesso. Uma startup é caracterizada por ser um negócio que cresce de forma rápida em comparação com as empresas tradicionais. De acordo com a Associação Brasileira de Startups, até novembro do ano passado, Palmas contava com 28 empresas do tipo. O Bruno é uma dessas pessoas que decidiu investir na ideia. A ideia de startup surgiu aproximadamente há uns 10 anos atrás, quando eu estava desempregado. Eu buscava meios de ganhar muito dinheiro e percebi que já existiam várias empresas pelo país que trabalhavam com esse modelo de negócio, que é a startup. Na época, eram até compras coletivas que eu estava pesquisando. As startups entram no mercado para buscar capital. Automaticamente, geram novos empregos. A gente sabe que hoje, com as soluções tecnológicas, com a vinda da startup, que está envolvida em várias... Hoje, qualquer... Às vezes, alguns aplicativos que a gente utiliza, foi gerado, foi produzido através da startup. E a gente não faz nem ideia do tamanho de envolvimento. Isso são várias pessoas trabalhando dentro de uma empresa. E muitas vezes estão num hub, que é num espaço físico, onde tem várias empresas parceiras trabalhando juntos.